Página 64, questão número 1 Estou colocando aqui no chat, para vocês não se perderem Adley, tu pode ler para mim a primeira Pode ler, Adley Vamos lá, página 64, questão 1 Vamos lá A teoria é uma das mais importantes no estudo da biologia Cite resumidamente seus três pontos principais No caso aí, a teoria celular, né? Então meus queridos, olha só Nossa primeira questão, ela vai falar sobre a teoria celular Que eu já expliquei para vocês no vídeo passado Que eu falei para vocês, quem não assistiu ainda, veja Quem ainda não viu, vou só fazer um resuminho Vamos lá Quem lembra aí o que é a teoria celular? Pelo menos logo assim de cara O primeiro princípio mais importante O que é que a teoria celular afirma? Alguém lembra? São três princípios da teoria celular moderna O primeiro princípio foi proposto pelo Theodor Schleiden e o Matthias Schlau Que vai falar o seguinte Para quem não viu ainda, a teoria celular Primeiro princípio, vou colocar aqui no chat Primeiro ponto Todo ser vivo é formado de quê? De saúde Exatamente Todo ser vivo é formado por células Por isso que o nome é teoria celular, né? Pelo amor de Deus, né? A teoria celular fala que todo ser vivo é formado por células Com exceção dos vírus Tá bom? O segundo princípio da teoria celular vai dizer o seguinte Toda célula, ela só existe a partir de outra célula Concordam? Toda célula Só se forma A partir de outra célula que já existe Uma célula não pode surgir do nada Né? Uma célula não vai surgir do além Olha, um fantasma criou uma célula Não existe isso não, né? Uma célula, ela só vem de uma célula que já existe Oi, Manuzinha Bom dia Tá? Toda célula se forma a partir de outra célula pré-existente Vocês estão entendendo, meus queridos? Até agora? Sim Todo mundo aí, microfonezinho aberto Pode ligar Então vamos lá Comigo aí, ó Primeiro princípio Todo ser vivo é formado por célula Teoria celular Primeiro princípio Segundo Toda célula se forma a partir de outra Tá? E o terceiro Gente A célula É a unidade morfofisiológica Dos seres vivos O que é que isso significa? Significa que todas as reações químicas Todos os processos Necessários para a vida Acontecem dentro da onde? Então, as Hã? Da célula Todos os processos fundamentais Para a ocorrência da vida Né? Eles vão acontecer Dentro da célula Tá certo? Se vocês quiserem Pode até Responder aí No livrinho de vocês Eu vou deixar aqui no chat E aí vocês Depois Como eu vou gravar a aula Vocês podem assistir de novo Só para ir anotando as respostas Então, esses três aí São os princípios Da teoria celular Tá? Bom dia, Yasmin Tudo bem? Pessoal, ok? Ligue aí o microfone Vou pedir que vocês Ativem os microfones de vocês Todo mundo ok? Pronto Então, todo mundo ok Com a teoria celular Todo sergio é formado de célula Toda célula surge de outra E todos os processos básicos Para a vida Todas as reações importantes Do organismo Acontecem dentro da célula Tá bom? Ok, Manuzinha? Ok, Yasmin? Pronto Então, essa foi a primeira questão Tá bom? Próximo Eu vou pedir Para que o O Javi Leia para mim Javi Vamos aí Para a página 65 Onde tem aí Onde tem aí É, onde tem Investigue Tá vendo? Ah, tá vendo Pronto Leia aí para nós Investigue Após o surgimento Das técnicas De microscopia Presenciamos O avanço De diversas áreas Da ciência Destacando-se A descoberta De novos organismos Nocivos A nossa saúde E a produção De nanotecnologia O que a invenção Da microscopia Nos possibilitou? E aí, gente? Vamos lá O que é que há Em falando sobre célula, né? Primeiro Uma perguntinha rápida Como é o nome Da parte Da biologia Que estuda As células Quem lembra? Qual é o ramo Das ciências Da biologia Que estuda As células Vocês lembram? Vou colocar aqui Para vocês No chat, ó É a citologia Tá? A citologia É a área Da biologia Dedicada ao estudo Das células Tá certo? E aí Quem assistiu O vídeo Sabe Que eu falei Para vocês lá Que a citologia Ela foi se desenvolvendo Juntamente com a microscopia Quanto mais As técnicas de microscopia Foram se aperfeiçoando Mais foi possível Você observar Parte da célula Que não podia ver antes Então vamos lá Então vamos lá Ative o microfone O que é que a invenção Do microscópio Possibilitou Em relação A célula Possibilitou Que a gente Conseguisse Ver Muitas Partes Delas Que a gente Não conseguia ver antes Certo O que mais Quem mais completa Vamos lá Eu quero ouvir Outras pessoas Também Vamos lá Meu povo Ative o microfone O que é que a microscopia Possibilitou Possibilitou Que a gente Pudesse ver Bactérias Prevenir Nossa saúde Também Poder Pedro Pode falar Ah Vamos lá Meu povo Bora Manuzinha Bora Adley André O que é que o uso Do microscópio Nos possibilitou O que é que o avanço Da microscopia Possibilitou Para o estudo Da célula Por exemplo Estudar células Mais de perto Sim Você conseguiu Como o Javi Falou E o Adley Também Gente Com a microscopia Com o desenvolvimento De microscópios Mais potentes Como os microscópios Eletrônicos Viu que a gente tem Dois tipos de microscópios Eu falei na aula Para vocês Nós temos o microscópio Óptico Que é baseado Em feixes de luz E nós temos A microscopia Eletrônica Que é baseada Em feixes de elétrons A microscopia Eletrônica Você pode ampliar Até mais De 100 mil vezes O poder de resolução Então Com o desenvolvimento Da microscopia Foi possível Observar Parte das células Que não podiam Antes Com os microscópios Mais potentes Foi possível Você conseguir ver Parte da célula Que não dava Para ver antes E isso possibilitou Um conhecimento Muito maior Do estudo da célula De como ela funciona Quais são as partes Que a célula tem E isso é fundamental Parte mais básica Dos microscópios O nome do microscópio Óptico Óptico Né Você viu que o microscópio Tem duas Tem duas Regiõezinhas Nós temos A ocular Que é a lente Onde você olha E tem a objetiva Tá Como é que você calcula O poder de ampliação De um microscópio óptico É só você multiplicar O valor da objetiva Vezes o valor Da ocular Então por exemplo Eu vou dizer para vocês Que a ocular Tem um aumento De 10 vezes E a objetiva Tem um aumento De 20 vezes Qual é a ampliação Total Da imagem Que você vai ter No microscópio É só você multiplicar As duas Tá Então fica aí ó 10 vezes 20 Então você vai ter Uma ampliação De 200 Vezes Deu para entender Como é que se calcula A ampliação Você multiplica Oi Javi Pronto Ok aí Julinha Manuzinha É só vocês André e Lia Multiplicar O valor Da objetiva Vezes a ocular Tá certo Se a gente tivesse Microscópio Seria legal Porque a gente poderia Ver as células Da cebola Podia pegar Uns protozoares Nos rios Ou numa lagoazinha E a gente vê No microscópio Seria legal Mas como a gente Não tem Como a gente não tem A gente não vê Nada Que merda Mas pelo menos A gente A gente vê A teoria E eu também Vou ficar trazendo Algumas imagens Para vocês verem Na microscopia Tá bom Então meus queridos Ok aí Sobre teoria celular Ok sobre a microscopia Agora vamos lá Para a página Para a gente Encerrar Botem aí Na página 68 68 Vou pedir agora Para o André 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 Tu pode ler Para a gente A questão De número 3 Deixa eu colocar Aqui Uma coisa Página 68 Questão De número 3 Bora André Cadê o André Cadê o André A página 68 Que tem O Ocular Ocular 5 5 Vezes E a objetiva De 12 Vezes Qual é o aumento Total Que você vai conseguir Observar Façando aí a continha 60 60 60 Todo mundo concorda Como é que a gente fez É só multiplicar Ficaria 5 Vezes 12 Que vai dar 60 Então sempre a ampliação máxima do microscópio Óptico Tá lembrando que isso é do óptico Tá certo É só você multiplicar Ocular e a objetiva Então o gabarito aí Marque no livro de vocês Seria a letra C De Carlinho O professor mais espetacular de ciência que vocês têm Sou eu Bote aí Letra C Tá Lembrando que essa ampliação Só vale para o microscópio Óptico Se vocês quiserem até anotar aí Tá no livro de vocês Isso é para o microscópio Óptico Tá bom Então se eu colocar numa provinha de vocês Por exemplo Pra vocês saberem a ampliação É só multiplicar Tá bom Professor eu errei a multiplicação Sabacudo no meio da testa de vocês Errar a multiplicação Não rola não Pelo amor de Deus Eu chamo o Eric Viu Para dar um ficarão em vocês Então gente Vamos lá Manuzinha já leu a 3 Eu quero fazer com vocês também Agora A questão de número 5 Quem lê para mim Já leu Adler Já leu Ravi Já leu a Manu Júlia Tu pode ler a 5 Da mesma página Tá Página 68 Questão 5 Pode ler Júlia Pra ler o texto também É Pode ler o texto Leia o texto abaixo O ângulo é incomum O lado de dentro do organismo Em primeiro plano Às vezes aparecem Estreturas com Milionésimos de milímetro Trata-se de fotos magníficas Do cientista italiano Pietro Motta Especialista em flagrar As paisagens criadas pelas células O trabalho do fotógrafo É menticuloso Antes de posar diante das lentes O objeto, no caso Uma amostra de tecido humano Deve ser preparada Ou seja É preciso passar pelo processo de fixação Retirando toda a água do interior da célula Feito isso A imagem congela Isto é Nada sai do lugar Resta cobrir a superfície Com uma finíssima camada de ouro E disparar a máquina fotográfica Caso contrário O feixe de eletrôn Emitido pelo aparelho Pode queimar E o tecido exposto Todos esses cuidados São tomados pelo professor Pietro Motta Pietro Motta Antes de uma sessão de fotos Vale a pena pelas paisagens Que conseguimos captar Diz ele Um dos pioneiros Dessa modalidade De microscopio Diretor do Instituto de Anatomia De Roma Show de bola Agora a pergunta Julinha Julinha? Julinha volta Julinha Julinha lê sua pergunta agora De acordo com a matéria Utilizado na pesquisa E as estruturas observadas Que tipo de aparelho foi utilizado Acoplado a máquina fotográfica? Então gente, vamos lá Antes da gente responder Pensa no seguinte A Julia lê um textozinho Que é sobre Um tipo de microscopia Que o Pietro Motta Ele é especialista em Microscopia de células De gravar De bater imagens Das células E aí você viu que ele Primeiro ele faz uma fixação Quando você vai ver Alguma coisa no microscópio Você tem que pegar Você pega uma plaquinha Uma plaquinha de vidro Bem fina E aí você faz o corte Do tecido Que você quer observar É um corte bem fininho A gente chama de micrótono E aí você vai cortar Aquele tecido Você vai fixar ele Na plaquinha de vidro E por isso que é chamada De fixação Então você tem que Desidratar a célula Para tirar toda a água Para ficar só a parte Da célula mesmo E aí vamos supor Que a Julia vai pegar Esse pedaço Vocês estão me vendo na foto? Esse espetáculo da natureza Lindo Está aberto A câmera Pronto Então show de bola Estão me vendo aí Deixa eu ajeitar aqui Meu cabelo rapidinho Que eu ainda não ajeitei Que eu ainda nem tomei banho Claro que eu não tomei banho Nós estamos online Ninguém vai me cheirar Então aposto Que ninguém tomou banho também No máximo Só colocar a cabeça Embaixo da pia Para molhar a cabeça Só para dizer que tomou banho Gente eu não posso falar Esse coisa não Está sendo gravado Pelo amor de Deus Vai para o YouTube Dendo que o professor Não toma banho Olha o Ceboso Cancelando gravação Olha culpa de vocês Que eu fico falando essas coisas E aí Você pega Né E você vai fixar Mentira eu tomei banho Tá gente Armaria Tomei banho Passei sabonete Estou aqui em armaria Exalando Natura e Avon E aí Você pega A O pedacinho da cela Você fixa na placa Né Você bota um fixador Para ela não sair Porque já pensou Se a Julia Não coloca um fixador Na hora que ela for olhar A imagem vai ficar Se mexendo Né Vai ficar saindo do canto Então ela tem que fixar Para ficar bem próximo Da lente do microscópio Para ela poder observar Gente Que tipo de microscopia é essa? Como é que eu vou saber? Olha a dica que ele deu aí Ele fala que ele usou Um feixe de elétrons Se ele usou um feixe de elétrons É uma microscopia óptica Ou eletrônica? Exatamente Muito bem Se ele usou um feixe de elétrons É uma microscopia eletrônica Tá? Se fosse um feixe de luz Aí seria uma microscopia óptica Uma lupa Pelo amor de Deus Ninguém vai ver um 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 Micro-organismo com uma lupa Né E nem com uma luneta Gente Pelo amor de Deus Luneta Não é para ver micro-organismo Luneta é para ver Os corpos celestes Tá? E nem uma lente convexa Então gabarito aí Letra A De Amor Já Oi O microscópio é muito caro? Dependendo do microscópio sim Adela Se for um microscópio óptico Que é esse que tem aí na questão de número 6 Que a gente vai resolver agora A última questão Esse microscópiozinho aí da página 69 Gente Da questão 6 Esse é um microscópio óptico Ele é mais baratinho Tá? Baratinho assim né? Nós somos pobres Então para a gente ele ainda continua sendo caro Mas Ele é um pouco mais barato Mas se você for pegar um microscópio eletrônico Um microscópio de tunelamento Um microscópio de varredura Aí eles são muito caros Só tem mesmo em universidades Em laboratórios de pesquisa Tá? Porque além do microscópio Tem uns programas de computador Para poder rodar O microscópio Tá? Que até eu mostrei para vocês A foto lá na aula de célula São microscópios muito caros Tá? No dia que vocês tiverem a oportunidade De ir em um laboratório Vocês vão ver Gente no laboratório Tudo é caro Você tem que ter o maior cuidado do mundo No laboratório Para não quebrar nada Ave Maria Se você quebrar Uma vidraria A coisa que menos vale No laboratório É você Porque o resto é tudo caro A gente é o mais barato Isso quem disse Com o professor meu Uma vez Gente pelo amor Uma vez o menino Quebrou uma vidraria Na faculdade Ele quebrou um tubo de vidro Quase que o professor Tem um infarto E eu só olhando Querendo rir Mas não podia Por dentro eu estava rindo Ihihih Se lascou o menino Gente não pode Você tem que ter muito cuidado Quando você entra no laboratório Se você não sabe Não mexa Não pode cheirar Substância no laboratório Eu dava aula de química Experimental no colégio E aí tinha um laboratório Muito bom E aí os meninos Quando entravam no laboratório Queriam ficar mexendo nas coisas Professor o que é isso aqui Pode cheirar Eu falei Pode não Só pode beber Eu falei Claro que não Derrota Tu quer morrer Infeliz Porque aí se tu bebe Um negócio desse A culpa é minha Então tem que ter muito cuidado Tá Se você não sabe o que é Não mexa Pergunte Tá certo E aí ficava os meninos Assim perto das coisas Professor o que é isso aqui Aí queria ficar cheirando Ihih Cheirando as coisas Falei Para de cheirar as coisas Criatura Não pode cheirar Vai que é um ácido E queima o teu nariz Aí uma vez eu fiz medo da rede Eu peguei água Aí botei corante Aí falei Ó isso aqui é uma substância mortal Quem cheirar morre Menino Ninguém chegou nem perto Aí quando terminou a aula Eu falei Gente era mentira Era só água com corante Eu coloquei Kisuke na verdade Mas não pode não Viu Tenha cuidado Ok Adley Tudo bem Mas quando vocês estiverem Na universidade Fazendo o curso de vocês Vocês vão ter a oportunidade De entrar no laboratório Dependendo do curso Se for um curso da área de biologia Ou um curso da área de De ciências médicas Aí vocês vão ter contato Com a microscopia Tá Que são as aulas práticas Tá bom Ou mesmo no ensino médio Dependendo do colégio tem Então gente Pra encerrar Nossa última questãozinha aí Eu quero que alguém leia Pra mim Deixa eu ver quem foi que já leu O Adley já leu O Javi A Julinha A Manu Vou pedir a Yasmin Yasmin Lê pra gente A questão de número 6 Também da página Só colocar o gabarito Tá Pode ser a Yasmin Moreira Pode ser tu mesmo Yasminzinha Moreira Página 69 A última questão A 6 agora A construção do metróscopo Contra o binocular O Robert Huck Huck Em 1675 Permitiu a visualização De estruturas Até então Desconhecidas pelo sentido A parte da utilização De lentes De grande aumento Com o advento De microscopia Dos pesquisadores Após vários estudos Em muitos tipos De plantas animais Lançaram a ideia De que todos os seres vivos São formados Por pequenas unidades Chamadas células Essa constatação Foi possível Graças a possibilidade Gerada pela combinação De duas partes A e B Do microscópio óptico O sistema de lentes A e B Responsável pelo aumento Final de uma célula É chamado Respectivamente Respectivamente De Pronto Gente vamos lá Primeiro Esse microscópio Que vocês estão vendo Aí no livro Tá todo mundo vendo Fala salve Marro animação Bosta de vocês Pelo amor de Deus O pessoal acorda Olha que dia lindo Eu tô aqui Olha que prazer Que vocês tem Na vida de vocês Bora lá de novo Todo mundo tá vendo aí Ok Tranquilo Aí sim hein Como diz o grande filósofo Barões da pisadinha Tá rochedo Gente esse microscópio Que vocês estão vendo aí Ele é um microscópio óptico Por que que a A Yasminzinha falou Que ele é binocular Porque ele tem duas lentes Tá E você tem dois olhos Por isso que ele é binocular Se ele tiver só uma lente só E você conseguir ver Só com o olho Aí é um microscópio Monocular Tá certo Vou fazer um desabafo Aqui pra vocês Agora aqui Do fundo do meu coração Momento triste Aqui Meu sonho era conseguir Comprar um binóculo Quando eu era pequeno Pra poder ficar vendo Pra ver as coisas Alguém tem um binóculo Só pra fazer inveja aqui E deixar eu com raiva Eu sei Só que era de brinquedo Não era de brinquedo mesmo Que eu tinha Que eu gostava Pra poder Que eu ficava brincando De baladeira Pra poder matar calango Eu era um assassino De animais E aí eu gostava De criar um binóculo Mas eu não conseguia Um binóculo não Porque eu não tinha Então pessoal Esse binóculo Que vocês estão vendo aí Vamos lá Como é o nome Dessa estrutura Representada pela letra A A primeira lente Que você olha Ela é a ocular Ou a objetiva Ela é a ocular Muito bem Tá Tururu Não Adler É a ocular Não é tururu não Ah ele tá falando De outra coisa É a música Ah tá Entendi Sei não viu Adler Merece um sabacu Então gente Olha só A primeira lente Da letra A Que você olha É a ocular A outra lente Que é essa daí Representada pela letra B Ela é a objetiva Tá Lembrando que é A multiplicação Do aumento Das duas Que gera A ampliação total Da minha amostra Tá bom Então a primeira É a ocular Não esqueça Vamos lá A primeira Vou até colocar aqui No chat pra vocês Letra A É a ocular E A letra B É a objetiva Oi Agile Como é Agile O que é que tem O que é que tem O senhor sabe Utilizar esses microscópios Ah sim O microscópio óptico Sim O microscópio eletrônico Não Porque o microscópio eletrônico Geralmente É pra quem é mais da área E eu não sou da área Assim de saúde Eu sou da área de química Mas o microscópio óptico Eu já usei Usei mesmo até no ensino médio Quando eu tinha aula Nas minhas pessoas de biologia Ela utilizava com a gente Eu era monitor de biologia Aí eu trabalhava Com ela Usando o microscópio Tá Gente Esse microscópiozinho aí Vocês estão vendo aí Essas partes do microscópio aí Nós temos o braço do microscópio Tá Onde tem a objetiva Ela gira Que a gente chama de revolver Tá Que ela fica girando Dependendo do objetivo Você tem ampliações diferentes Tá A fonte de luz Ela sai de baixo Vocês estão vendo Tipo Esse Essa lentezinha que tem lá embaixo Preta É de lá que é disparado Feixe de luz Tá bom Então gabarito aí Da sexta questão Gabarito Letra E Tá certo Ocular E objetiva Gente Todo mundo entendeu Essa daí do microscópio Da parte Das lentes Onde é que fica Javi ok Bora lá Ative o microfone Yasminzinho Também Yasmin Costa Manuzinha Todo mundo ok Adley André Julinha Então Ótimo Todo mundo agora sabe Onde é que fica Ocular E é o objetivo Que diabo de voz Tu tá Errou Quer Tu tá Consumindo O Adley Tá só Deu Walking Dead Aí Viu Só o zumbi Então gente Todo mundo agora Ok Onde é que fica Ocular E objetiva Tá bom Pronto gente Era isso Tá bom Ficou faltando Algumas questões Mas aí Essas questões Vai ser na forma De exercícios Então o que é que Vocês vão fazer agora Primeiro Vocês vão ficar Tristes Porque eu vou embora Oh meu Deus Que tristeza Depois Depois que vocês Ficarem É isso aí Depois que a tristeza Dominar o coração De vocês Aí agora Sai a tristeza Porque eu vou embora Mas aí já fica A alegria Dizendo que quarta-feira Eu volto Tá Gente quarta-feira A gente vai começar A falar sobre Membrana plasmática Por favor Não falte Porque senão Você vai ter dificuldades Tá Porque é um conteúdo Bem complicadinho Então eu vou explicar Assim nos mínimos detalhes Pra você entender bem A gente vai entender O que é a membrana Né A membrana plasmática É uma estrutura Que protege as nossas células Oi Adley Não faz mais aula De que? Não faz mais aula De que? Não faz mais aula 7h20 Não Mas é porque o horário Da aula de vocês É 7h20 Não tem como fugir não Mas a de quarta-feira É 9h20 É melhor Já dá pra dormir um pouquinho Só dia de sexta Que é 7h20 Tá? Mas aí a gente pode começar 7h25 Uma roda diferença Não é 5 minutos Mas é porque realmente O horário de vocês Se a gente fosse no presencial Seria esse horário A primeira aula do dia Era minha Tá? E não dá pra mudar Porque senão atrapalha Os outros professores Mas na quarta Pelo menos é 9h20 E dá pra acordar A gente Só uma vezinha E também é aula minha Então vale a pena Tá bom? Então ó O que vocês vão fazer agora Vai ter atividade Pra vocês Eu vou postar o link Do Google Form É um questionário Vocês vão ter até A outra semana Pra responder Mas faz o seguinte Responda logo Em menos de 15 minutos Você responde Eu vou postar lá no Classroom Você clica Bota o e-mail de vocês Bota o nome completo E responde lá E clica em enviar Aí já vai ser enviar Direto pra mim Tá bom? Que já tá contabilizando Como atividade 3 Tá? Lembrando que as atividades Valem ponto Na nota de vocês Da mesma forma Que as anotações Inclusive Depois da próxima aula Eu vou pedir pra vocês Me mostrarem os cadernos Tá? Tanto na aula ao vivo Quem vier E quem faltar Vai ter que me mandar foto Aí vocês que estão aqui Já me mostram logo aqui no vídeo O caderno com as anotações Dos slides Quem ainda não fez Quem ainda não anotou Os slides Passou pro caderno As anotações Faça porque vale 4 pontos Tá? Quem tem todas as anotações Tá bom? Então gente Ok Nossas questõezinhas de hoje Deu pra pegar? De boa? Pronto Pronto Ótimo Tá? Então eu vou passar pra vocês Como é Adley? Quais foram os slides mesmo? Foi os dois primeiros Desde o primeiro dia de aula presencial Então foi sobre estrutura da terra Sobre os tipos de rocha Água Atmosfera E o de hoje Só que eu acho que esse de cela Eu ainda não postei Eu acho que eu só postei a aula Mas eu não postei o slide de cela ainda Eu já vou postar agora também Como é Yasmin? Eu escrevi o que tava lá na aula gravada Ah sim Tu foi vendo pela aula né? Pronto Pode ser também Só que aí eu vou postar o slide Pra vocês poderem baixar Tá? Foi até erro meu Inclusive gente Quando for Como a minha aula é quarta-feira Quando for na terça de manhã Eu já vou postar o slide Da aula de quarta Que aí vocês Já podem ir copiando Vocês preferem assim É até melhor né? Eu já mandar antes Que aí quando for no dia da aula Vocês já estão tudo ali no caderno E vai só acompanhando Comigo Tá bom? Já vai colocando as observações de vocês Que eu sempre vou explicando mais coisas Do que tem no slide Aí você já vai deixando tudo anotado no caderno Pra quando for no dia da aula Já tá tudo anotadinho Você vai só copiando o que eu for falando Tipo assim Alguma coisa importante Você vai botando observação Vai marcando Tá bom? Então pessoal Antes de eu ir embora Faça como o André aí ó Liguem a câmera aí Pra me ver vocês Dá um oi É muito ruim Sem ver vocês Quem tem coragem Né? Quem está aí Com cabelo penteado Pois faça o seguinte Na próxima aula Se arrume Olha aí o Pedro É Dá um oi aí Pedro Na próxima aula Se arrume Se maquiem Pra aparecer na foto Pra não bater um print Pra não postar no meu Instagram E marcar vocês Tá? Então gente É isso Tá bom? Ah Ixi Maria Esqueci Depois eu Marco vocês Então gente Tchau Tá bom? Se cuidem Ah Manu Precisa não Ou o povo envergonhado Tá? Mas pelo menos Dá só um microfone Diz aí Só pra não saber Que vocês estão aí Dá só um tchau Tchau Valeu Valeu povo Então tchau gente Entrem lá no Classroom agora Que eu já vou postar o link da atividade Faça logo pra você ficar livre Logo já ficar okzinho Tá bom? Tchau Vou lá postar o slide Vou postar a atividade Tchau gente Bom dia Vão dormir Não Primeiro faça a atividade Depois vocês dormem Tchau Tchau